Bota a imagem aí, tem um bocado de cara de pau aí, malandro, safado, quer ficar famoso? Vai aparecer aqui no Tolerância Zero. Avisa aí os noias aí, avisa esses malandros aí que foi pro mundo do crime, tem imagem aqui, eu meto a cara na tela. Esse aí tava fazendo o que? Roubando o que, rapaz? Pelo amor de Deus. Estava arrombando, foi na tarde de ontem. O que é isso aí, hein, Léo? É um estabelecimento comercial no bairro 13 de Julho. As imagens são do arrombador, ele levou o dinheiro e alguns pertencem do estabelecimento. Parece ser uma oficina, né, um lava-jato. Observe aí, ó, parece ser um lava-jato, tem um tanque de água, tem um motorzinho aqui, ó, tem o outro motor na frente. Parece ser um lava-jato. Aí, para a imagem dele aí agora, não dá pra ver direito, dá pra ver aqui nesse telão? É embaixo. Ó, tá a cara do malandro no ar. Temos que fazer isso, com que eles fiquem famosos, não é isso que eles querem? Vai pro mundo do crime, pô, vai pro mundo do crime, vai se ferrar. A vida no mundo do crime é curta. Eu não conheço nenhum indivíduo aí chegar no crime com 40, 45 anos. É dificílimo, a vida é curta. Entra lá com 14, 15 e não chega aos 20. Então o cara vai procurar jogar futebol, vai procurar fazer outra coisa na vida. Agora, pro mundo do crime, não dá, né, coronel? Não dá e as imagens, a tecnologia tem colaborado, né, com a população, né? As imagens ficam nas redes sociais, toda a imprensa e as pessoas que queiram colaborar na identificação, é só discar pra 181 e informar que são as imagens que foram vinculadas, né, do cidadão, digamos assim, né, Cláudio? Que estava tentando arrombar o estabelecimento comercial. É triste, né, a situação. 1h42, a primeira imagem, eu quero ir pro intervalo comercial com a primeira imagem dele frisada, a primeira, quando ele está subindo ali, ó. Essa aí, pronto, essa aí, que aí quem conhece o malandro vai dar o BO pra polícia.